Nesse vídeo eu vou trazer mais um cartão para vocês que acabou de sair do forno, mais um cartão em parceria com o BRB. Estou falando a respeito do novo cartão de crédito BRB Premia na bandeira Visa. Lembrando que o link do aplicativo eu vou deixar na descrição desse vídeo para você solicitar o seu com exclusividade, tá? E agora sem enrolação, vem comigo conferir as informações desse novo cartão de crédito que com certeza vai ser um sucesso. Mas antes, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar também na descrição do vídeo para você participar em 3D conosco de forma totalmente gratuita. Tá aí pessoal, como vocês podem ver, o novo aplicativo com funcionalidades inovadoras. Experimente e baixe agora. Cartão exclusivo como você, né? Como vocês podem ver aí, tem o banco BRB em destaque e a Petrobras Premia, tá? Na bandeira Visa, variante Gold e também com a tecnologia Contactless. Uma experiência única, com muitas novidades. E agora, confira tudo sobre esse novo cartão, Petrobras Premia, em parceria com o BRB. BRB, cartão Petrobras Premia. Detalhes. O BRB Petrobras Premia une o melhor da parceria BRB com a Vibra. O BRB Petrobras Premia é o cartão Cobrande que une o melhor da parceria BRB com a Vibra. Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes e uma das maiores empresas de energia do país. Solicite aqui pelo aplicativo seu cartão BRB Petrobras Premia. Com ele, além de possuir um programa de relacionamento da rede Petrobras com mais de 8 mil postos espalhados por todo o Brasil, você também aproveita os melhores benefícios de um cartão de crédito. Item Isenção Permanente de Anuidade Item Avaliação Emergencial de Crédito Item Débito Automático Item Fatura por E-mail Item Parcelamentos de Fatura Plano Fácil Crédito Rotativo e Parcelamento Automático Item Samsung Pay Item Apple Pay Item Visa Checkout Item Saque Acesso à Rede Banco 24 Horas e às Redes Plus Visa e Sirruz Mastercard Item Seguro Protege Mais Brocard Item Seguro Prestamista Item SMS Item Tele-saque à vista e parcelado Item Contactless Tá aí, meus amigos, mais um cartão de crédito da Petrobras Premia em parceria com o Banco BRB na bandeira Visa. Um cartão completo aí pra você aproveitar todos os benefícios exclusivos da variante Gold em parceria com a bandeira Visa, tá bom? Se você gostou, já deixa aqui seu like, se inscreva em nosso canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que está à procura de um novo cartão, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, 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 tchau!